Olá, eu sou a Cibéia, este é o Roberto, somos do projeto J.F. Lazer, do secretário de Esporte e Lazer. Vamos começar com uma brincadeira que chama Cai ou não cai? Ela é muito simples, você precisa só de uma garrafa e você pode cortá-la, fazer furos dentro onde fica o logotipo da marca e você vai colocar bolinhas, você vai colocar com seu colega, quem derrubar menos bolinha, ganha. Nós vamos bater para a limpa ver quem vai começar. Vamos limpar, um, dois e já. Começa! Vamos fazer uma gincana, você pode fazer dentro de casa, se você não tem espaço, você pode fazer em cima da sua mesa, no seu sofá, você pode fazer também no chão. A brincadeira é essa, você pode numerar e ver quem acerta lá e faz mais pontos. Quem acertar ali e fizer mais pontos, já vai tentar fazer a brincadeira de acertar o algo. Acertou o algo, ele vem aqui e vai tentar desenhar um boneco. Cada um desenha um de cada vez. Coloca um olho, depois o outro olho, a boca e vamos fazendo a sequência. Vamos lá, vamos lá. A próxima atividade que faremos é uma atividade bem simples que exige coordenação motora e equilíbrio. Nós vamos desenhar cinco retângulos e numerados. Fazer igualmente com quantos participantes tiveram. Aqui no caso tem o meu e o da professora Sibélia. Vocês vão pedir para alguém cantar uma sequência de quatro números e com um pé só a gente vai fazer a sequência sem desequilibrar ou errar. Quem desequilibrar ou errar primeiro é eliminado da atividade. Então vamos começar? 1, 3, 5, 2 4, 3, 2, 5 1, 3, 4, 5 2, 3, 4, 1 Desequilibrei, errei, a professora Sibélia ganhou atividade. Essa segunda atividade é uma atividade que eu vou precisar estar sem a máscara, por isso eu vou realizar sozinho. Porque a gente vai precisar da boca para encher a bola dentro do copo. Nós vamos precisar de alguns copos descartáveis, uma bola de soprar e três cones para a gente realizar o desastre até a mesma. Chegando lá, eu vou encher a bola dentro do copo e fazer o copo no ponto de vista. Sem deixar o copo, sem deixar o copo. A minha colega é super, vai ser eu pergunto um minuto para ver quantos copos eu consigo trazer para cá em distanciamento e usando a máscara. Dentro de um minuto a gente vai protagonizar quantos copos eu consigo trazer. E aí os outros participantes da família farão mesmo dentro de um minuto. Quem conseguir trazer mais copos na posição inicial serão... E aí os outros participantes da família farão mesmo dentro de um minuto. E aí os outros participantes da família farão mesmo dentro de um minuto. E aí os outros participantes da família farão mesmo dentro de um minuto.